Bom dia. Bom dia, crianças. Olha nós aqui. Então, hoje, depois de um bom tempo aí, parado em casa aí na pandemia, na fase sei lá o que que já tá. Acho que é preta. E hoje, um dia desse aí, não dá pra ficar em casa, né? Um dia de outono. Estamos aqui em São Vicente. Hoje é sábado. E eu vou entrar ali por outra parte ali que a gente não mostrou ainda. É um videozinho interessante que vocês curtirem. É, esse aqui é novo, mas eu vou entrar depois por lá. Vou entrar aqui até a ponta que deve ter gente pescando por lá. Aqui é a Praia do Gonzaguinha. E lá o fundo é a Ponte Pêndice. É por ali que vai pra Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, litoral sul todo. O acesso é ali. Uma das pontes que vai pra lá. A outra é a Ponte do Mar Pequeno, que pega por outro lado. Esse pierzinho foi reformado há pouco tempo. E também serve ali de pesca. Tô vendo o pescador? Um dia, um dia. 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 Então aqui eu vou chegar aqui hoje, não sei o que é o que é o que eu tenho Ótimo Teve da fata Vamos lá. Aqui é a pracinha da Sociedade de Amigos da Boa Vista. Tem uma bela Doma Vista aqui mesmo. Vamos entrar por ali, que é o acesso para a Praia dos Milionários. Vamos dar uma chegada por ali. E para a Corte Bonidade, aceitamos todos os atores. Abre o ano seguinte que está passando em boa rua. Não esquece a sua grande promoção é hoje. Ela falou que pediu para mim. Ah, não pode ir. Essa camiseta é você. Ela força você. E aí A Corte Bonidade. 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 Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu É a praia dos milionários Hoje a gente está com sonda total aqui É a praia dos milionários É a praia dos milionários É a praia dos milionários Hoje está muito vento Certamente vai dar problema aí no áudio Vai ficar um barulhão aí no microfone Mas tudo bem, faz parte Ali já é a ilha Poxá E ali já começa a subida Para a ilha É a praia dos milionários E aí É a praia dos milionários E aí É a praia dos milionários É a praia dos milionários E aí É a praia dos milionários E aí É a praia dos milionários E aí É a praia dos milionários É a praia dos milionários E aí 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 E aí Bom Esse trecho ainda é a praia dos milionários Esse trecho ainda é Praia dos milionários A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Os quiosques aqui também, da praia, estão funcionando também. Não sei, parece que eu tô vendo uma rede ali. Não sei se estão todos abertos. Camelôs também funcionando. É, alguma coisa funciona aqui, sim. Camelôs também funcionando. Camelôs também funcionando. Amém. Aqui é o estacionamento da praia do Itararé, gozado pelo visto, está vazio, talvez até esteja proibida a entrada, eu acho que está proibida sim. Estou vendo ali umas barreiras de concreto, está proibido, talvez para não incentivar também a encher muito a praia e os quiosques, quem está estacionando está estacionando aqui do lado de fora. Amém. 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 Tem prédios e árvores, muito bem arborizado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL